Amigos ouvintes, bem-vindos. Dentro de momentos, na sua web rádio preferida. Vamos dar início a mais um programa. Com o melhor locutor. Melhor locutor. Com a melhor música de todos os tempos. De todos os tempos. E momentos. E momentos. E momentos. De pura energia. Fique na sintonia deste mega palco. A Rádio Mega Lusa. Está tudo pronto. Contagem regressiva. 10, 9, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E depois é, já estamos a retomar aqui. A retomar não. Aqui entrar em contato com Zé Marques. Dentro de alguns segundos estará aqui. A sua voz e também o seu trabalho. Cá está mais um tema de um álbum que está para trás. Mas que ajudou, sim, este nosso convidado a lançar mais um recente trabalho do qual vocês vão ficar a conhecer. Cá está. Um lindíssimo tema. Imigrante. Imigrante bem na longe ou no estrangeiro Tudo o que fazes para ganhar algum dinheiro A imigrante o ano inteiro a trabalhar Mas desejando do mês de agosto voltar Passas o ano inteirinho a trabalhar Sempre pensando na tua terra natal Pensando sempre no dia em que vais voltar E abraçar o teu lindo Portugal Em Portugal há festas e romarias Fiquem atentos a festa vai começar Muitas mulheres e bebida portuguesa O teu regresso nós queremos festejar Em Portugal há festas e romarias Fiquem atentos a festa vai começar Muitas mulheres e bebida portuguesa O teu regresso nós queremos festejar Muitas mulheres e bebidas portuguesa E o teu regresso é o teu lugar Muitas mulheres e bebidas portuguesa Espera um ano inteiro, sempre pensando no dia em que vais chegar Sempre rezando adeus nosso senhor, que venha o dia de te poder abraçar E no regresso a tua terra querida, muito cuidado tenho que ter na estrada Para que a viagem possa correr muito bem, em meus amigos não vos aconteça nada Em Portugal há festas e romarias, fiquem atentos a festa vai começar Muitas mulheres e bebida portuguesa, o teu regresso nós queremos festejar Em Portugal há festas e romarias, fiquem atentos a festa vai começar Muitas mulheres e bebida portuguesa, o teu regresso nós queremos festejar Muitas mulheres e bebidas portuguesa, o teu regresso nós queremos festejar Em Portugal há festas e romarias, fiquem atentos a festa vai começar Muitas mulheres e bebida portuguesa, o teu regresso nós queremos festejar Em Portugal há festas e romarias, fiquem atentos a festa vai começar Muitas mulheres e bebida portuguesa, o teu regresso nós queremos festejar Muitas mulheres e bebidas portuguesa, fiquem atentos a festa vai começar O senhor Zé Marques já se encontra em linha, fiquem com a crise, a crise, a crise Muitas mulheres e bebidas portuguesa, fiquem atentos a festa vai começar Muitas mulheres e bebidas portuguesa, fiquem atentos a festa vai começar Muitas mulheres e bebidas portuguesa, fiquem atentos a festa vai começar E agora pergunto eu, olhei não sou o primeiro, porque tanto deputado não é mamar o nosso dinheiro Nós que tanto trabalhamos, para descontar para o Estado Os pobres sentem a crise, não ricos passem-lhe ao lado Tanta gente tinha a sofrer, sem dinheiro para pagar A prestação lá da casa, que está sempre a aumentar Estou agora o nosso verno, viu que está tudo mal Nós é que vamos pagar, com o subsídio de Natal Há outros com duas formas, mas ninguém repara nisso O mal é de quem trabalha, para assumir o compromisso Mais uma pergunto eu, falando em reformados Será que os nossos políticos, também vão ser descontados? E é mesmo ok, empurras é que é isso mesmo, muito boa noite mais uma vez aos nossos ouvintes Obrigado por estar-se a ligar a nós, entrar na nossa sintonia Já estamos aqui em linha com o nosso convidado de hoje, Zé Marques e sua banda Também a locutora Belinha está na nossa companhia Olá, muito boa noite à Belinha Olá Carlinha, boa noite, boa noite Zé Marques Olá, boa noite a Salinha Muito boa noite ao Zé Marques e bem-vindo aqui à Rádio Megalusa E obrigado por estar aqui connosco no ponto de encontro Muito obrigado, boa noite a vocês as duas, boa noite à Salinha Boa noite a quem nos ouve no Skype, via Media Player e por aí vai Boa noite a todos Então Zé Marques, bem disposto? Eu estou sempre bem disposto Pois é, hoje temos aí um grande jogo também, não é? Isso é que eu espero não ficar mal disposto ao fim Não, isso não vai ficar, dependentemente de tudo, vença o melhor, não é? E que seja o Benfica, de preferência Até porque é uma equipa portuguesa, não é? Exatamente, até que é uma equipa portuguesa e a gente tem que torcer sempre pelas equipas portuguesas Sim, acima de tudo somos portugueses, pois claro Então Zé Marques nos liga de onde? Guimarães Guimarães, um grande abraço para Guimarães Esta cidade magnífica, cidade magnífica Muito bem, muito bem, não conheço, mas hei de lá passar, se Deus quiser, hei de lá passar Uma cidade lindíssima, lindíssima E muito bem, vamos então saber aqui, quem é o Zé Marques e sua banda? O Zé Marques é uma pessoa que muito cedo se apaixonou pela música E obviamente não conseguiu levar adiante tão cedo quanto queria o mundo da música Se calhar os tempos não permitiam isso Mas assim que lhe foi possível, o Zé Marques avançou com um grande sonho que era a música E foi dando passos devagarinho, devagarinho, devagarinho até chegarmos aqui E hoje estamos espalhados aí pelo mundo, pelo mundo, pelo país, pelo mundo E vamos tomando a boa música a todo lado E acho que sim E quando é que o Zé Marques teve esse fraquinho, a ideia de ser cantor? Assim, eu desde muito novo, eu tive sempre um grande sonho pela música Eu fui sempre um apaixonado pela música Mas como acabei de dizer, obviamente nesse tempo se calhar não havia a possibilidade de eu poder avançar no mundo da música Porque não é fácil, não é barato Mas pronto, assim que me surgiu a oportunidade, há cerca de seis anos para cá Eu agarrei isto com unhas e dentes, como se costuma dizer E estou aí, fui em frente, estou aí a apresentar mais um novo CD Com praticamente tudo originais E vamos andando por aí E com quantos anos deu a sua voz? Já está querendo saber da minha idade também, não é? Se eu disse que há seis anos atrás Não Trinta e sete, trinta e oito É um jovem, é um jovem Ainda tem muito para percorrer e dentro do sucesso, não é? Exatamente, esperamos que sim, que seja assim, não é? A gente trabalha para isso Acho que sim E quem vai trabalhar aqui um pouco é a nossa colega, a doutora Belinha Que vai dar aos nossos ouvintes os contatos, aonde poderão participar Belinha? Através do Skype é a Rádio Megalusa O telefone é o 0041-2257-52767 MSN é radiomegalusa, arroba, hotmail.ch E facebook.com, radiomegalusa Onde podem fazer perguntas ao nosso convidado Zé Marques E disputam o desporto da Rádio Megalusa E é isso mesmo E vamos dar a conhecer aqui um tema Deste recente trabalho de Zé Marques e sua banda O que me diz Zé Marques de Aqui para Ela? Parece-me bem, é um tema bastante engraçado É curioso que este tema ainda não está nas bancas O CD em si ainda não está nas bancas Vai estar recentemente, em brevemente, nas bancas Mas é assim É um tema que eu já vou cantando Algumas vezes aí pelos meus espetáculos E que tem feito Eu diria que um bocadinho a alegria do nosso povo Porque quando se diz aqui para ela Há um gesto que eu peço ao pessoal para fazer Não sei se já ouviu falar no chamado manguito Pois, fazer o manguito, não é? Exatamente Que se faz assim com o braço, o manguito Então é curioso que as pessoas já me pedem para cantar essa música Porque acabam por entrar na brincadeira Acabam por entrar comigo, não é? E então é muito agradável A agradável porque o pessoal entra E tem uma letra bastante engraçada E seria de facto bom Entramos aí com esse tema Ou aqui para ela Seria muito bom Dar aí a conhecer ao pessoal Mais um trabalho Um novo trabalho de Zé Marques Então cá está Aqui para ela Zé Marques e sua banda Minha mulher que sair para dançar para o rolo E quer que eu fique em casa olhando as crianças para ela Aqui para ela Aqui para ela Aqui para ela Aqui para ela O meu patrão que é que eu trabalho noite e dia Paga uma ninharia, eu não sou o escravo dele Aqui para ele, aqui para ele Aqui para ele, aqui para ele, aqui para ele Aqui para ele, aqui para ele Aqui para ele, aqui para ele, aqui para ele Minha empregada que só usa saia curta Mostra tudo e reclama que eu olho nas pernas dela Aqui para ele, aqui para ele Aqui para ele, aqui para ele, aqui para ele Aqui para ele, aqui para ele Aqui para ele, aqui para ele, aqui para ele Meu empregado que trabalha 15 dias Quer férias de 30 dias e aumenta o salário dele Aqui para ele, aqui para ele Aqui para ele, aqui para ele, aqui para ele Aqui para ele, aqui para ele Aqui para ele, aqui para ele, aqui para ele O meu vizinho agora é que vira a mão E não sai do meu portão, eu já sei qual é a dele Aqui para ele, aqui para ele Aqui para ele, aqui para ele, aqui para ele O domingo começa da melhor forma E com o Serafim Ferreira a dizer-lhe Bom dia, imigrante Levanta o braço, imigrante português Se tens um lenço, faz dele uma bandeira Bom dia, imigrante Domingo, das 9h30 às 11h30 Bom dia, imigrante Bom dia, já sei quem é o meu Deus As recordações, as músicas, a saudade Bom dia, imigrante Domingo, das 9h30 às 11h30 Com o Serafim Ferreira Rádio Mega Lusa O Mega Som Portugal é sexy E é mesmo, Portugal é sexy Também os nossos convidados de hoje são sexys Aqui está a dar a voz o Zé Marques A sua banda ficou lá do outro lado À espera e a ouvir também Esta entrevista na Rádio Mega Lusa Aqui no ponto de encontro O tal sítio do costume Zé Marques Sim, sim Bem disposto, não é? Agora melhor ainda Agora melhor ainda, claro Está a correr bem Exatamente Temos a equipa portuguesa à frente, não é? Exatamente Isso mesmo E o Zé Marques Conta um pouco Assim, um pouco Como é em palco A ida ao estrangeiro Se já teve oportunidade Se está já com projeto em mão Sim, sim Já tive oportunidade E agora estamos à espera de novos projetos Mas é assim O Zé Marques em palco Trabalha com oito músicos em palco Diria que oito bons músicos Duas bailarinas Depois aqui técnica e eu Somos uma equipe de quinze pessoas Já não é pouco, não é? Exatamente Então quer dizer Para chegar a voz Aos espectadores Ao público Tem E muito trabalho entre equipa Certo? Claro, claro Exatamente Muitos ensaios Passa por muitos ensaios E até porque Quando se trata de músicas novas Tem que haver muito trabalho por trás disso Para se poder chegar ao palco E fazer com que essas músicas saiam bem Bem para o nosso público, não é? Com certeza E o que espera com Uma expectativa sua O que espera com este seu trabalho Aonde vai poder se estender No nosso Portugal Nas grandes festas que fazemos durante o verão Não é? Aquelas romarias portuguesas Portanto este é um dos trabalhos que eu Muito em breve vai estar nas bancas É um trabalho que eu pretendo que vá vender bem Porque ele está bastante engraçado Está bem elaborado Foi feito com muito, muito cuidado Este trabalho está a ser preparado já há muito tempo Já estamos há mais de meio ano agarrados a este trabalho Portanto é um trabalho que está a ser feito cuidadosamente E eu diria que vocês estão a recebê-lo quase que em primeira mão Portanto é um trabalho que eu pretendo que ele venda bem E é claro E vai ser com músicas dessas que nós vamos pretender agradar o nosso público O público português No estrangeiro Por todo lado Eu diria que eu costumo dizer isto muitas vezes O José Marques está disponível para Portugal e para o mundo Muito bem, muito bem E em termos de... Como é que acha que se sente mais acolhedor? Uma vez que já esteve também no estrangeiro, não é? Sim, sim, sim Sente a diferença, sente o acolher do povo imigrante português Entre o povo que se encontra em Portugal? Sim, claro O carinho dos nossos imigrantes é muito bom Às vezes a melhor paga que nós temos é receber o carinho dos nossos imigrantes Porque quando nós levamos a nossa música portuguesa lá fora, ao estrangeiro Obviamente que eles sentem que nós estamos a levar aquilo que é nosso As nossas origens Então, claro, obviamente que eles transmitem a alegria de poder ver um artista português A levar-lhes a boa música portuguesa A levar-lhes a alegria à cima de tudo E isso, claro, para nós é um prazer imenso E sempre o público aproveita para matar a saudade, não é? Exatamente, acaba por matar a saudade porque há qualquer coisa ali que vai de Portugal até eles, não é? Então, a boa música, a alegria Então, claro, isso para nós também é muito, muito, muito gratificante mesmo Muito bem E tem aprendido muito, parece que tem uma professora Pois é, já andou a ouvir o meu trabalho todo Por acaso já teve a oportunidade de ouvir o trabalho todo É, já andou a ouvir a professora que me ensina a pegar no tal instrumento, para não dizer o resto Exatamente E o que diz deste tema? Por acaso, na música, não digo propriamente o instrumento, mas é uma professora que me ensinou a tocar gaita Muito bem, que rica a professora É bem engraçado, é um tema bem mexido, ao ritmo do malhão português É um tema que eu particularmente gosto muito, até porque eu sou muito virado para a música portuguesa Muito em especial para o malhão Eu gosto muito deste ritmo de música Então, aproveitei para fazer mais uma Aproximar-se, não é? Mas quero também dizer que vocês ainda não têm, ainda não está totalmente preparado Mas neste novo trabalho também vai sair um coduro E vai ser o coduro do Zé Pois é Ah, muito bem, já que há tantos coduros, por que não, também é do Zé, não é? Exatamente, vai ser mais um coduro, olha, é do Zé Pois é, e então Vai ser uma letra bem engraçada Vamos esperar, e vai ser um sucesso com certeza Porque ouvindo estes temas do Zé Marques e sua banda Já dá para ver que vem por aí mais um sucesso É isso mesmo Então, e cá está o tema Se não fosse a professora Esta música também não sairia Na voz de Zé Marques e sua banda Tenho lá uma vizinha Tenho lá uma vizinha Professora diplomada Professora diplomada Chama-se Mariazinha Gosta da gaita afinada Eu já fui às aulas dela Eu já fui às aulas dela Com a gaita preparada Como é gaita preparada Não há ninguém como ela Para dar uma gaitada Tudo ela me ensinava Tudo ela me ensinava Muita gaita lá entrou Muita gaita lá entrou Gaita tão bem afinada Toda a minha Toda a minha ela gostou Foram tantas as gaitadas Foram tantas as gaitadas Fol-lhe dentro, fol-lhe fora Fol-lhe dentro, fol-lhe fora As aulas estão terminadas Não me deixem ir embora Que professor arranjei Que professor arranjei Ai que mulher tão lambona Ai que mulher tão lambona Vejam só o que ela faz Para tocar numa sanfona Eu gosto das aulas dela Eu gosto das aulas dela Ai que mulher atrevida Ai que mulher atrevida Professora como esta Não encontro mais na vida E agora para terminar E agora para terminar Esta bonita lição Esta bonita lição Boa tarde ou boa noite Aqui deixo um abração E depois é Aqui tivemos com a professora Isê Marques Com uma professora destas Toda a gente queria aprender Tocar na gaita Não era? É verdade É verdade Até eu Até eu Até eu toquei E aprendeu E aprendi Exatamente E logo a lição Muito bem E Belinha Tens alguma perguntinha Uma questão Para fazer Tenho uma pergunta Para o Zé Como é que é Em palco E o que transmite Ao público Eu resumi isso A poucas palavras Em palco Eu sou Sou eu mesmo Sou o Zé Marques E transmito O que eu procuro transmitir ao público É alegria Acima de tudo Porque A forma que o nosso país anda Acho que o nosso povo Precisa mesmo É de alegria De alguém que lhes leve alegria Isso é verdade Muito bem Muito bem E Zé Marques O tema Que neste seu trabalho Se identifica Com a sua maneira de ser A sua pessoa Mesmo a sua banda Assim Há um tema Que eu presumo Que vocês também têm aí Que se chama Entre pai e filho Há um tema aí Que pronto Faz um bocado parte De mim próprio Da minha maneira de ser De eu dar carinho Dar apoio Aos meus filhos Nomeadamente Nomeadamente Está um deles Aí a cantar comigo É meu filho mais velho Isso mostra um bocadinho A minha forma de ser A minha preocupação Que eu tenho com a minha família Mas não só A preocupação que eu tenho Com toda a gente Até porque eu Dou-me bem com toda a gente Respeito toda a gente Para poder ser respeitado Também É claro Ou seja Dando o exemplo Entre pai e filho Exatamente Exatamente Por forma Quer que entre No ouvido Do ouvinte Do público De certa forma Um exemplo Claro Claro Exatamente Exatamente Mesmo Para que Entre no ouvido Das pessoas E eu diria Que Esse é um tema Que já está Se passado Em algumas Rádios FM E está a ser Um tema Até bastante Badalado Então Vamos nos deixar Badalar E escutar Este tema De Zé Marques E sua banda Entre pai E filho Ok Meu filho Eu só quero saber Se conseguiste esquecer Essa paixão Proibida Meu pai Não fales Dessa mulher Porque ela ainda é Porque ela ainda é O grande amor Da minha vida Meu filho Eu sei que a vida é tua Mas amanhecer na rua Não vai ajudar em nada Meu pai Estou num beco Sem saída Estou com raiva da vida Amando a pessoa Esquecer Por isso Não volto Para casa Na rua Quero amanhecer Com o coração Em brano Meu filho Eu sei que a vida é tua Mas amanhecer na rua Não vai ajudar em nada Meu pai Estou num beco Sem saída Estou com raiva da vida Amando a pessoa Errada Por isso Eu quero esquecer Por isso Por isso Não volto Não volto Para casa Na rua Quero amanhecer Com o coração Em brano Por isso Eu quero esquecer Por isso Não volto Para casa Na rua Na rua Quero amanhecer Com o coração Em brano E agora Aqui está um lindíssimo tema De Zé Marques E sua banda Um lindíssimo Mesmo Um exemplo De vida E que Tem muito a ver Com este nosso convidado de hoje Zé Marques Que identifica também Na música Um pouco De si Da sua família E para todos Amigos E todos Os seus fãs E Zé Marques Sim, sim Continua bem disposto? Continua Ora bem É que ia falar com vocês Eu estou bem disposto Não estou muito bem disposto A futebol Mas enfim E Belinha Temos aí mais uma pergunta Zé Marques Quando foi o seu primeiro espetáculo Fora de Portugal E onde foi? Foi o ano passado Em Maio Exatamente No mês de maio Foi em Bordeus Então está a fazer um ano Sim, foi em Bordeus E foi bem recebido? Muito bem recebido Agora Muitos portugueses? Aquilo era um pavilhão Para duas mil e quinhentas pessoas E devo dizer que O dia em que eu tinha o espetáculo marcado Aquilo encheu E esgotou E acabamos de ficar lá Para fazer um espetáculo No dia a seguir No domingo Para voltar a encher a casa Ora que bom Foi muito bem recebido Foi muito bom Foi muito bom E Agora é claro Agora esperamos que Que haja mais associações Do tipo daquela Que nos convidem Obviamente Para Suíça França Bélgica Para aí fora Espero bem que sim Espero bem que sim E nós aqui a divulgar A música Porque são músicas Bastante agradáveis Quem sabe Não haja Alguém responsável De uma associação Ou mesmo Exatamente Eu penso que Essas oportunidades vão surgir Vamos ver Vamos ver Por nós aqui Vamos tentando fazer Divulgando a música E que essas oportunidades Passadas são passadas em cima do palco Porque quando eu subo ao palco Eu acho que esqueço o resto do mundo E vivo aquele momento Como se fosse o último da minha vida Com muita intensidade Com muita alegria Até porque se eu não tiver alegria Eu não consigo transmitir alegria A quem está à minha frente E é assim que eu vivo a música Com muita alegria E vivo um espetáculo cada vez Mas mesmo com muita alegria Isso é muito bom Viver com bastante alegria E quem sabe Com uma pinguinha Não, quer dizer Não é que eu não goste de beber Eu também gosto de beber Como toda a gente Como bom português Mas não sou propriamente Um fanático pelo álcool Dispenso bem Mas tenho que beber água Que é para poder afinar a sua voz Não é? Nos intervalos dos seus espetáculos Água vivo muita Muita mesmo E aos garrafões então Não há propriamente garrafões Mas mesmo em palco Obviamente que eu uso sempre Muita água em segundo palco Porque para mim E para toda a banda Obviamente que Toda a minha banda Quando está a trabalhar O que bebe é água Nada mais Muito bem E o Zé Marques Tem um sonho Tem Quer levar o seu projeto Tem um limite? Eu sim E nessas coisas Eu acho que não há limite Estas coisas Permitam-me isto Mas eu tenho que gritar a gola Igual do Benfica Esteja à vontade Esteja à vontade Mas é sim Nisto não Eu acho que não há limite O limite disto É podermos ir o mais longe Possível Qualquer um de nós Qualquer artista português Ou não português O que queremos é sempre mais E melhor Então claro Tentar ir o mais longe possível Muito bem Então vamos comemorar aqui Trazendo o garrafão Com mais uma vez A voz de Zé Marques E sua banda Que saudade Oh paixão Para curar essa doença Meu amor Recompensa Recompensa e o remédio É o garrafão Esta noite vou sair Nem que seja madrugada Para casa não vou voltar Sem notícias da minha amada Que partiu Oh paixão Oh paixão Para curar essa doença Meu amor Recompensa e o remédio É o garrafão Se eu não encontrar Já posso prever meu fim Pois viver sem teu amor Nada tem mais graça pra mim Meu coração Meu coração tanto dói Chega até a fazer dó Nesta casa não aguento Nem mais Um minuto só Que saudade Oh paixão Para curar essa doença Meu amor Recompensa e o remédio É o garrafão Que saudade Oh paixão Para curar essa doença Meu amor Recompensa e o remédio É o garrafão Olha cá estamos de novo com o nosso convidado Zé Marques e sua banda Só está aqui o Zé Marques A banda ficou a descansar Porque tem muito que ensaiar Porque os espetáculos vão por aí surgir E Belinha Temos aí mais uma pergunta Temos sim senhora Zé Marques Quando é que vai ser o próximo espetáculo e onde? O próximo espetáculo vai ser já deste sábado que vem agora a oito Na zona de Vila Real Trajumontes Boa terra Boa terra mesmo Para o pessoal transmontano é verdade E no estrangeiro? Não percebi E no estrangeiro? No estrangeiro para já este ano ainda não temos nada propriamente fechado Estamos aí com alguns contactos mas fechado ainda não temos propriamente nada E vai ser assim Quando fechar fecha logo meia dúzia e vai ter que andar aqui pelo estrangeiro Tem que ver a que seja assim Até porque nós temos Nós temos Normalmente quando vou para o estrangeiro Normalmente Não é Nunca somos convidados para ir com a banda Porque aí claro E a gente Dá para entender Porque fica muito dispendioso Levar 15 pessoas Pagar viagens Pagar estadia E etc Para tanta gente Fica muito dispendioso Então normalmente quando é para ir para o estrangeiro Vamos três Quatro pessoas no máximo Claro E aí temos Temos bons preços para fazer um bom espetáculo da mesma forma Não estamos com banda Mas fazemos um espetáculo da mesma forma Muito bem Muito bem Por falar em espetáculo O Zé Marques poderá responder O autor da letra da música É tudo do Zé Marques? Sim Eu sou o compositor das minhas músicas Obviamente que Também canto músicas Que não são minhas Como todos os outros artistas Mas Mas No que não toca Há músicas minhas Da minha autoria Portanto Eu sou o compositor das minhas próprias músicas Eu é que as escrevo Muito bem Compositor e músico Exatamente Fica Fica Mais completo Não é? Exatamente E vejamos que às vezes Quando entramos para o mundo da música Começando por temas de outros autores É uma ajuda? Claro Obviamente que sim Quando comecei Eu comecei por cantar só temas Que eram de outros artistas Obviamente E fui satisfezendo o meu gosto E o gosto das pessoas que gostavam de me ouvir cantar E eu fui cantando temas de outros artistas Mas Pronto Quando surgiu a A ideia De eu poder começar a escrever as minhas músicas Eu escrevi o primeiro tema E depois não parei E continuei a escrever Se eu era capaz de escrever o primeiro Então por que não continuar? Então continuei E hoje vou escrevendo os meus temas Vou me entretendo nisso Então Vamos ver se eu acerto Todos os temas deste seu trabalho São Compostos por si? Há dois temas Que não são Na totalidade Meus Ou seja Fui buscar ideias Acabei por pegar Em algumas letras Eu alterei Fiz alterações Hoje estão registradas como minhas Porque a partir do que eu as altero Elas são registradas como minhas Mas Seria hipocrisia da minha parte Estar a dizer Que são totalmente ideias minhas Não Quando eu também fui tirar ideias E acabei Por fazer arranjos Nas músicas Fiz os arranjos da minha maneira Pronto Exatamente Ou seja Compôs um trabalho Com Ajuda a outras ideias Não é? Obviamente Sim Mas Compôs Um trabalho Seu próprio Mesmo Por exemplo Também tem aí temas Que são totalmente Totalmente Originais Por exemplo Também tem aí O que eu sempre usei Por exemplo Um tema totalmente Totalmente Original Tem vários Tem vários aí Mas Mas Estava a dizer Alguns Que eu também Acabo por pegar neles Gosto De algumas frases Que existem Nas músicas E acabo por fazer A minha composição A minha alteração Muito bem E o tema Menina Linda Composto pelo Zé Marques Totalmente Original Muito bem E este tema Que lhe trouxe Esta inspiração Este tema Eu Até vou mais adiante Eu digo que este tema Tem alguns arranjos meus Mas eu diria Que isso é um original Do meu filho Do André O André Aquela voz que ouviram Há bocado Naquele tema Menino Pai Portanto O meu filho Esse tema Foi Foi escrito por ele Ele escreveu Trouxe-me Essa ideia E perguntou-me Pai O que é que achas E eu Sim senhor Ok Peguei no tema Fiz alguns arranjos Como é óbvio E sim senhor Vamos gravar Mas ele Eu diria Aquela que escreveu 90% dessa música Muito bem Muito bem Isso já é Vamos ter aí Futuro também Com o próximo Compositor Não é O André Acho que sim Uma voz bastante agradável Uma voz bastante jovem E ele tem tudo Tudo para ir para a frente Enquanto isso Vamos ficar então Aqui com Peixe Peixe Sámaraz Exatamente Exatamente Vamos ficar então Aqui com Menina Linda Zé Marques E sua banda Eu vou à festa Para dançar Menina Linda Esse teu olhar Me enlouquece Não faz assim Menina Linda Quero-te para mim Eu vou à festa Eu quero um beijo Eu quero amor Eu quero já Menina Linda Não faz assim Menina Linda Volta para mim Nas rumarias É sempre a bombar Um mar que show Para vos animar Menina Linda Do meu coração Tanto te quero Tu dizes que não Nas rumarias Menina Linda É sempre a bombar Um mar que show Para vos animar Menina Linda Do meu coração Tanto te quero Tu dizes que não Menina Linda Volta para cá Eu quero um beijo Eu quero amor Eu quero já Menina Linda Não me faz assim Menina Linda Volta para mim Menina Linda Volta para cá Eu quero um beijo Eu quero amor Eu quero já Menina Linda Não faz assim Menina Linda Volta para mim Menina Linda Volta para cá Eu quero um beijo Eu quero amor Eu quero já Menina Linda Não me faz assim Menina Linda Volta para mim Menina Linda Volta para cá Eu quero um beijo Eu quero amor Eu quero já Menina Linda Não me faz assim Menina Linda Volta para mim É isso mesmo Menina Linda Vem para cá É isso mesmo Meninos também Juntem-se a nós Participem também Deixem uma mensagem Que é o nosso convidado De hoje Nós sabemos que está a dar Um jogo importante Onde joga uma equipa Portuguesa Não é? Mas também sei que estão na escuta Podem acompanhar em simultâneo Os dois canais A Rádio Megalusa E também o desporto É isso mesmo E aqui estamos novamente Com o nosso convidado de hoje José Marques E que nos vai dar Os contactos Para quem quiser Contatar Para um espetáculo Mesmo fora do país Fora de Portugal Terá todo o gosto Em ir fazer uma festa Uma Um concerto Uma animação Não é assim Zé Marques? Sim, sim Fazemos um bocadinho de tudo Só não fazemos funerais Que os padres não deixam Então a gente faz tudo Essa agora foi boa E quem sabe Se alguém não vai pedir Não é? Talhar um dia vai vir à moda Eu acho que sim Porque há muita gente Às vezes que deixa uma mensagem E não chorem na minha partida Não é? Pode Em Portugal E não quero dizer Que não possamos fazer No estrangeiro tão bem É curioso Que ainda não vai há muito tempo Que tive contato De uma senhora Que também mora Alguras em França E que me perguntou Se eu teria alguma disponibilidade De fazer um casamento Em França Cantar um casamento Em França Dizem a senhora É só chegarmos a acordo Para que ambas as partes Fiquem bem E eu vou lá com todo o gosto Por isso Se for preciso fazer casamentos E também na boa Na boa Vamos a tudo Eu acho que sim Eu acho que temos que aproveitar Hoje em dia Não é? Temos que aproveitar tudo O que O que nos vier à mão Não é? Claro, não podemos ser esquisitos Eu acho que sim Independentemente da crise Eu acho que continua A haver alegria E até acho que Há mais alegria ainda Porque as pessoas Tornam-se mais unidas E a música Acho que é uma salvação Para cada um de nós A música é um bom complemento Para a tristeza Que o povo tem, não é? Eu acho que sim Eu acho que sim E o Zé Marcos pode disponibilizar aí Os seus contactos Por onde podem contatar Para eventos, espetáculos Pode ser através de um 253-5152-01 253-5152-01 Estou ao telefone da minha casa Depois tem o meu contacto também móvel Que é 93-375-1051 93-375-1051 E depois também tem o meu e-mail Que é Os-max-show Arroba-outmail.com Ou ainda No Facebook Zé Marcos Marcos Duas vezes Marcos Portanto tem aí Muito por onde Por onde me procurar Por onde falar comigo Até por onde ver Trabalho meu Também se procurarem Zé Marcos e a banda Marcos Show No Youtube Tem muito Muito lá que ver Com certeza vão gostar Com banda Sem banda Tem várias vidas Para as pessoas verem também Zé Marcos Tem algum blog Da banda E do Zé Marcos? Por incrível que pareça Tenho um blog Sim senhor E eu de momento Não sei Não sei de cor A pessoa que trata Da minha página Criou esse blog Recentemente E eu não sei Mas é assim Sim No meu Facebook Eu presumo que Na minha informação Está lá esse blog Quem quiser procurar No Facebook Como Zé Marcos Marcos Consegue essa informação Do meu blog Até porque Nós temos também CDs que são vendidos Também online Portanto Tem lá toda a informação Procurem Zé Marcos Marcos Tem lá toda a informação Muito bem Muito bem Será sim procurado E já sabe Qualquer coisa Poderá divulgar No nosso No nosso No nosso Facebook Também Às vezes as pessoas Têm um pouquinho De receio De aceitar Pessoas que não conhecem No Facebook Que isto O mundo da internet É um bocadinho complicado Mas é assim Eu aceito toda a gente Eu aceito toda a gente Costumo dizer Que aceito toda a gente Que venha por bem Que queira de facto Ser amigo de Zé Marcos E a sua banda Eu aceito toda a gente Seja homem Seja mulher Não interessa Eu aceito toda a gente Agora Se há alguém Que vem com Para ser amigo E esse amigo Às vezes Torna-se um pesadelo Então obviamente Que eu tenho que bloquear Determinadas pessoas Às vezes com algum desagrado Mas tenho que bloquear Mas A partir daí Eu aceito toda a gente Toda a gente Será bem recebida Na minha página Responde toda a gente Que deixa comentários Na minha página Eu assim que tenho tempo Respondo a toda a gente Por isso para mim É tudo igual Rico ou pobre Para mim É tudo igual Eu acho que sim Eu acho que sim Que isso faz-se sentir bem Como artista Como pessoa E traz mais público Não é Trazer a humildade Mesmo Eu tenho algumas pessoas Que Eu não gosto de dizer A palavra Deficiente Digo A palavra Diferente Até porque eu tenho Algumas pessoas amigas Na minha página Minhas amigas Pessoalmente também Com graves problemas De saúde E que eu tenho Muito gosto Se calhar mais gosto Até de eu receber De qualquer outra pessoa Porque são eles que precisam E ainda não vem Há muito tempo Eu fui convidado A ir à Céssica E aqui em Guimarães Para estar No meio Dessa gente boa Porque eles são assim Eles não têm culpa Infelizmente Têm os problemas que têm Mas é no meio deles Que eu me sinto bem É dar-lhes apoio Ou ser os momentos Como os outros Exatamente Somos todos iguais Acho que até precisam De mais atenção Do que qualquer um de nós É verdade Eu acho que sim Eu acho que sim Estou de pleno acordo Com o Zé Marques E isso é É muito importante Eu sou muito solidário E eu sinto-me muito bem A ser solidário Com quem preciso Muito bem Muito bem E como é solidário Temos aqui um tema Lindíssimo Também De Zé Marques Menino de rua Que lhe fez Compor este tema Também um tema Que marca bastante Se calhar Muita gente Que passou por uma infância Um pouco mais Atribulada Que se calhar Não teve um bocadinho De tempo para brincar Foi lançado No mundo do trabalho E portanto Ouçam bem essa letra Que essa letra Também está Engraçada Engraçada De graça não tem nada Porque é uma música De certa forma triste Mas a letra está bem bonita Então vamos escutar aqui Zé Marques E sua banda Menino de rua Eu fui bonita Menino de rua Descalto e sem roupa Para me acasalhar Eu que nasci Para o trabalho Sem nunca ter tempo Para poder brincar Quanta dor Quanta tristeza Sinto no meu coração Sem saber o que há viver Levado na escravidão Eu choro Eu choro Eu choro E vivo aqui Eu choro Eu choro O quanto na vida Sofri Eu choro Eu choro Lembrando com muita dor Eu choro Daquele tempo Sem saber o que é amor Vida triste e tão dura Não consigo esquecer Não consigo esquecer De todos aqueles anos Que a vida me fez sofrer Ser um menino de rua Ai, não me saia Ai, não me saia da lembrança Me roubará o melhor Os meus tempos de criança Eu choro Eu choro Eu choro E digo aqui Eu choro Eu choro O quanto na vida Sofri Eu choro Eu choro Lembrando com muita dor Eu choro Naquele tempo Sem saber o que é amor Eu choro Eu choro Eu choro E digo aqui Eu choro Eu choro Eu choro O quanto na vida Sofri Eu choro Eu choro Eu choro Lembrando com muita dor Eu choro Daquele tempo Sem saber O que é amor Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro O fim de semana Que se aproxima Está aí à porta Vai deixar então aqui Uma mensagem Para todos os nossos Ouvintes E fãs de Zé Marques E sua banda Pois é Então Eu quero aproveitar Primeiro Para vos agradecer A vocês Rádio Megalusa Agradecer o vosso convite A vossa disponibilidade Também desejamos O maior sucesso Porque o vosso sucesso É o nosso sucesso O sucesso dos artistas E quem disser Que não precisa disso Está enganado Seja a rádio grande Ou pequena Não interessa Agora falando Nos vossos ouvintes Quero deixar a todos Um belo abraço Contem com Zé Marques Zé Marques Tudo fará Para vos levar alegria Sempre que possível Agora também Aos meus amigos E aos meus fãs Eu quero deixar O meu muito Muito obrigada Por todo Por todo o sacrifício Que fazem Por vezes Fazem muitos quilómetros Para acompanhar O trabalho dos Zé Marques Nomeadamente Nos espetáculos O meu muito obrigada Tenham todos Uma santa noite Um bom fim de semana Que se avizem aí E tudo de bom Nas vossas vidas Sejam felizes Obrigado por tudo Obrigado nós E temos sim Aqui uma mensagem Que nos chegou Da Bélgica Um ouvinte na Bélgica Que tem o nome De Frank E que diz o seguinte Que o Zé Marques Tenha muito sucesso E muitas felicidades Para a sua carreira Gosto muito De ouvir as suas músicas E espetáculo De voz Muito obrigado Ao Frank também Um belo abraço Quem sabe um dia Eu possa levar A nossa música Na música portuguesa Lá também E seria um prazer Só lhe posso deixar Um abraço Um abraço Bem grato Com muita gratidão E obrigado Por ele gostar Do nosso trabalho Obrigado Obrigado Um abraço forte Obrigado a nós Belinha Venha desejar Tudo bom Tanto para a carreira musical Como para a família Do Zé Marques Muito obrigado Muito amor E muita paz E vamos vencer a crise Exatamente Tem que ser Muito obrigado Belinha Para vocês também Obrigada Para vocês as duas E para a vossa família Olha tudo de bom É isso que eu vos desejo Que Deus me dê Que vos dê em dobro Aquilo que eu desejo Para mim Está bem É isso que eu vos desejo Obrigada É o que nós desejamos também Zé Marques Eu quero que também Os votos de toda a equipa Que tenha muito sucesso Muito obrigado E que concretize ainda mais Este sonho que tem De prosseguir com a música E também o seu futuro compositor Aí o André Exatamente Que pela sua conversa Acho que também vai entrar No mundo da música Futuramente, não é? Ele é meio guitarrista na banda E eu diria que é um bom músico Ainda bem, ainda bem É o que eu desejo para si Para o seu É uma banda toda muito jovem Desde O meu teclista tem 17 anos O puto da concertina Tem 17 anos O André tem 24 Temos mais um guitarrista Com 19 Quer dizer, tudo Gente muito jovem mesmo Uma equipe muito jovem Ora, ainda é o caminho Das oportunidades São essas idades Bem juvenis Que jovem E o caminho das oportunidades E que assim seja Que são os votos De toda a equipa Da Rádio Megalusa E também muito sucesso Para si E muita saúde Acima de tudo Que é o que nos dias de hoje Temos que pedir Muita saúde Para continuarmos Nas nossas batalhas E seja muito feliz A nível de carreira E pessoal também Muito obrigado Um obrigado mesmo Para vocês as duas Um obrigado Um obrigado grande E a todos Aqueles que nos acompanharam Muito obrigado E Zé Marques Pode anunciar O último tema Fica dedicado A todos os ouvintes Então vamos Com mais um tema Bem original Bem à moda Do Zé Marques O cacete do Zé Na minha rua Mantei uma padaria Para servir Bem cedinho A freguesia Faziam fila Para ver Quem é primeiro E todas Queriam O cacete Do padeiro Faziam fila Na porta Da padaria Eu sempre pronto Para servir A freguesia Todos Diziam Vamos ver Como é que é E todos Queriam Era o cacete Do Zé Só elas querem Só elas querem Só elas querem E vão ver Como é que é Só elas querem Ai as mulheres Só elas querem É o cacete Do Zé E o negócio Digo que corria Muito bem E a freguesia Não parava De aumentar Fiz parte Digo e broinha Fiz também Mas o cacete Era o que estava lá Só trabalhava Mas um dia Eu cansei E o cacete Eu parei De fabricar A vizinhança Logo fez Uma reunião Pois tal ideia Não podia aceitar Só elas querem Só elas querem Só elas querem E vão ver Como é que é Só elas querem Ai as mulheres Só elas querem É o cacete Do Zé Só elas querem Só elas querem Só elas querem E vão ver Como é que é Só elas querem Ai as mulheres Só elas querem É o cacete Do Zé Só elas querem, só elas querem Só elas querem e vão ver como é que é Só elas querem, aí és mulher Só elas querem, é o cacete do zero Só elas querem, só elas querem Só elas querem e vão ver como é que é Só elas querem, aí és mulher Só elas querem, é o cacete do zero Na Mega Lusa, você tem mais Mais música Mais animação Mais alegria Rádio Mega Lusa Mérite de valor à música portuguesa Estamos a terminar sim De este programa, mas sem antes nos despedir Não é assim Belinha? É isso mesmo, vamos nos despedir do nosso ponto de encontro Para a semana teremos outro ponto de encontro Com mais emissões, com mais locutores Eu vou desejar uma boa noite a todos os presentes A Cacelinha Mega Lusa, ao grupo Super Tuga e a todos os ouvintes da rádio Mega Lusa E é isso mesmo Foi duas, neste caso foi duas Foi duas Neste caso foi duas Era para ser um e uma Mas olha, foram duas É isso, foram duas É assim que se conquista também amizades Com certas histórias e marcas que nos vão deixando ao longo da vida Lá está aqui o último tema que vamos propor para todos vocês É Zé Marcos e sua banda Empurradinha do Zé Empurra Zé porque agora é para terminar Desejando a todos vocês um ótimo fim de semana Porque sim, ele está aí à porta amanhã sexta-feira Conte com mais programas Da minha parte só tenho a desejar Sejam felizes e tenha uma santa noite Ou mesmo um bom dia ou boa tarde Em horas diferentes de outros países Onde quer que se encontre Viva a rádio Mega Lusa Viva você, nosso ouvinte Obrigado por ter estado aqui connosco Boa noite Zé Marcos e sua banda Empurradinha do Zé Minha mulher tem um carro bem velhinho Quando se lembra logo para na estrada Minha mulher sem saber o que fazer Ai coitadinha fica logo enrascada Liga para mim nervosa e é gritar Logo me diz o carro não quer andar Vem ter comigo ao local onde eu estou E com jeitinho o Zé Diz que empurrar Empurra Zé Empurra Zé Empurra Zé Empurra Zé Assim que ela tinha Oh meu amor Dizia eu Sem por muito Do cabo da bateria Empurra Zé Empurra Zé Empurra Zé Assim que ela tinha Oh meu amor Dizia eu Sem por muito No carro da bateria Tanto empurrei, mas ele não quis pegar Minha mulher, sentada nele, ficava Olhou para mim, sem saber o que dizer Senti que ela estava muito envergonhada Eu desisti, sem mais nada para fazer Mal que o carro lá no meio do caminho Minha mulher, de dentro dele saiu Logo me disse, oh Zé, empurra com jeitinho Empurra Zé, empurra Zé Empurra Zé, era assim que ela pedia Oh meu amor, dizia eu Sem por muito do carro da bateria Empurra Zé, empurra Zé Empurra Zé, era assim que ela pedia Oh meu amor, dizia eu Sem por muito do carro da bateria Empurra Zé, empurra Zé Empurra Zé, empurra Zé, assim que ela pedia Oh meu amor, dizia eu Sem por muito do carro da bateria Empurra Zé, empurra Zé Empurra Zé, era assim que ela pedia Oh meu amor, dizia eu Sem por muito do carro da bateria Damos por terminada a emissão Fique na companhia da Rádio Megalusa Até à próxima emissão Com o Megalocutor Rádio Megalusa O mega som da sua rádio Fique na companhia da Rádio Megalusa .